Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês, então, mais um vídeo do Game News Prior Bros. EU. Os últimos dias fizemos a parte do Luigi, né? E eu disse que eu ia procurar liberar as fases extras, né? Coletando as moedas. Demorou bastante, cara. É um trabalho bem cansativo, mas eu consegui pegar a imensa maioria das moedas. Eu não peguei todas porque eu queria mostrar as fases extras também, tá? Então, se a gente for aqui no Start e vai Moedas Estrela, nós vamos ver que eu peguei todas as moedas que não estão localizadas nessas fases, tá? Então, se você for dar uma olhada, é isso que acontece. Existem mundos em que não vai ter uma fase extra, mas a maior parte deles tem, tá bom? Então, nós vamos começar mostrando hoje e depois ainda tem a Star Road, sei lá, deve chamar assim, né? Aqui tem uns lugares que tem que desbloquear os bagulhos. Eu tô aqui com o Mario e nós vamos pra primeira fase extra, a fase do Mundo 1, que tinha uma saída secreta aqui nessa Gruta de Cristal. Se você está gostando dessa série, deixa o seu like, dê o seu gostei para ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante pra mim, tá bom? Vamos lá, então. A gente vai seguir o caminhozinho que abriu. E o nome da fase que nós vamos ter que enfrentar é Habitat Secreto dos Bloopers. Let's go! Parece ser uma fase água aí, né? Aí eu realmente me ferrei. Mas vamos lá, Mario! Tá, tem mais alguma coisa aqui pra cima? Não? Então vamos descer. Bora descer o cano, bão, 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 descer. Tem muito conteúdo, cara. Eu tinha esquecido como tinha conteúdo pra caramba nesse... Nesse jogo, tá ligado? É que imagina, 4, 5 anos que eu fiz a série, o cara esquece, né? Loopers Looper Jababá Não, sai daqui Não, não Ai, meu Deus, parece uns mini-misseis Minimisseis Será que dá pra entrar nesse cano verde? Não? Ai, 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 ai Ó, tem um lá em cima Calma Meu Deus Que é isso? Vamos Sobe Pegamos a primeira Boa Aí sim, velho O que é que Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 meninos Não façam mais isso Dá pra entrar aqui? Não? Tá bom Não queria entrar mesmo Ah, tem várias cores de canos girando pra tudo quanto é lado Ai, ai, ai Hoje Ta, isso eu já entendi Calma Não Não, ele vai matar Eu sei que ele vai me matar Não Eu vou trocar de personagem, cara, o Mario é muito ruim pra controlar Embaixo d'água Não dá, velho, ela é muito ruim Muito ruim mesmo, vamos botar a Toadette Que a Toadette é muito melhor pra esse tipo de controle Vamos ver aqui Toadette Itens Vamos deixar sem, tá bom assim Vamos lá, habitat secreto dos Bloopers O que? O que? Oie Com licença Agora dá pra nadar suave Opa, 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 opa Calma Ora, 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 ora Sou eu bola de fogo Ai E o calor tá de matar Vai ser na playa da barra Que uma moda eu vou lançar Vai ter suco de ameixa Tá, espera aqui Espera Agora sobe Viu como é mais fácil quando dá pra direcionar Desu né Desu né Desu eu Já nai Não Vai embora Vai, o que? Vai, mas olha Será possível? Mas eu Não, não será possível Como assim, foda? Não será Aqui por baixo, né? Sabia Estilo Super Mario World Tá bom Vamos lá que falta um ainda Falta uma moeda Uma de nós Aham Pega aqui Ah Eu queria ter pego Um outro bagulho Não Socorro Tá, mas tem que ter alguma outra coisa pra cá Não é possível Será que tem alguma dessas que dá pra subir? Não, mano Não faz sentido Aqui não tem saída nenhuma E foi direto? Bom, só se for no final da fase mesmo Vá pro chat Afofi, 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 afofi com guarana Assofi, afofi, obrigado Vem, vande, vem, desviar do bicho que quer comer meu fofe Tchau, trouxa Beijo no ombro Ih, não acabou ainda Ih, rapaz Não Não, não Não, não Não, não Droga Só foge, só foge Próximo Aqui não desce, né? Não Será que aqui entra? Socorro Vai embora, cara Mas que inferno Não Quer parar com isso? Para Para É aqui? Encontrei, e agora? Ah, meu Deus Tá com os filhotes ainda Vai embora Filhote de cruz credo Tua boca é de morcego Mas eu sou um molusco Não interessa, tua boca é de morcego, mano Calma, calma, calma O que ele vai me pegar? Dribla Você consegue? Tata cair É, boa Que horror, velho Nossa Esses bloppers aí são chatos Fase extra do mundo 1 concluída Ok Exatamente E agora? Atalho, né? Olha o próprio otário Olha o próprio otário aí Tá Nossa, olha Onde é que vai isso aqui ainda? O que é isso? Vai direto ali Rapaz Peguei todas as maiores estrelas da planície das bolotas Vai liberar mais fases ali, ó Da Star Road Da Starcraft, né? O negócio é Minecraft, meu Vamos jogar todo mundo junto Que é mais divertido, velho Vamos lá Não seja chato Não seja ruim Por favor, sim Eu não vou levar o Yoshi Que seria muita apelação, né? Mas eu Eu queria ir Não pode Tá A segunda saída secreta Que vai levar Que levou ele lá pra segunda fase Não, não, não Sobe, sobe, sobe O que tá brilhando isso aqui? Isso aqui já foi Vai tá mais pra frente Tá A gente pega mais um itemzinho aqui Que é sempre bom Para guardar Boa noite Oi, droga Tá bom Vamos te enfrentar, então Vocês são chatos Ficam na minha frente aí Toma Não tô nem vendo Consegui Sem ver Em cima da minha câmera Embaixo, na verdade, né? Uou, estrela You gotta star Toma Clush Bobão Eu acho que você é um bobão Bobão Tchau Faros Agora Pra próxima fase Nós vamos dar de personagem E vamos pegar Como é que é mesmo? Era aqui O tou de azul Isso aí Vai, tou de azul E o nome da fase será Plantas piranha no gelo Foi pro smash Agora tá aqui também Isso aí já tá uma infestação, né? Ah Eu sinto que eu posso ter perdido já alguma coisa de importante Talvez tenha sido ali, cara Nossa Caraca, me matou na hora Meu Deus Mas isso aqui vai ser osso Essa aqui é Galera Para ter louco E quem não trempa Vai ficar pra trás O balé Até louco Mas tem hora Que eu sou mais Não, o tou de azul Faz teu nome, velho O que? De ser azul? Será que tem alguma coisa ali embaixo? Mas o problema é que eu não posso descer Eu não tenho Ah, oi Ah, destruiu ali Tá, isso aqui vai ser o inferno Não tinha nada Ainda bem que eu peguei o casco Ai Caraca Meu Deus Para de escorregar, cara Te recompõe? Sem vergonha Isso é essa Tá, ali foi Tá, derruba logo aí então Derruba Derruba Já que vocês gostam Ah Meu Deus Nossa, eu consegui entrar no cano Olha Achei A primeira foi Show Corre Que vai dar zica Hum Aqui eu gostaria muito de um casco, né? Tem um casco por aqui, por favor Calma Qualquer casco Aqui Tá, pera E vai Ah, agora vem outro aqui perto, né? Ah, aí é um nojo, cara Não, pera A gente vai Vamos ver se ele volta Não voltou Vamos mais longe Escorrega Escorrega Nabafofs Ah, e aí não vem mais Ah, velho Esse jogo é nojento, cara Como é que eu ia adivinhar Que ia aparecer um maluco lá Ó, não tem nem aqui Sumiu tudo Tô lá no começo da fase Não tem nada Bom, o que eu posso fazer É me certificar De que realmente era o que eu tava precisando Se for, eu já sei onde é que eu tenho que ir de novo Ó, vamos ver, ó Se vier uma planta É porque era Não, era vida Não era nem aqui que eu precisava Correu Apenas isso Ah, droga Bah, tá muito difícil aqui, cara Que é isso, velho Que nojeira Ai, olha pra mim Eu sou gremiosa Eu só reclamo porque eu sou um lixo Eu não sei jogar Então eu fico xingando os outros É verdade Tem toda razão É isso mesmo É isso aí, meu Esse cara sou eu Tá, vamos ver aqui Mas olha só Boa noite Desce Desce Tá, a primeira a gente já sabe Tchau Tchau Não temos tempo a perder Deja vu I've been in this place People Ah, não Cara Corta dali Estamos de volta, galera Vamos ver se dessa vez Eu consigo fazer os curicutico aqui Agora que eu tô com o traje Opa Ih, faltou uma Tudo bem Vamos terminar E paciência Tem que pensar depois Onde é que tava Isso mesmo E começa o rali Já começou faz muito tempo O que? Eu estou atrasado Para o rali Está E abriu o caminho Para Onde que é o negócio Meu Nossa Vai longe Atravessou todas as terras de gelo Mais uma Para o pântano Tá bom Piranhas de gelo Tá Agora nós vamos ter que Voltar aqui E vamos ver que eu sei que tem área escondida A roda aqui Vamos ver para baixo primeiro Ah, tem uma aqui no navio Vem para cá Vai direto pelos destroços Cadê a fase? Aqui Escala O feijoeiro Tá É João e o pé de feijão, cara É isso aí João e o pé de feijão Provavelmente Ah, isso aqui eu já tinha Mas muito obrigado Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui embaixo Tem que crescer de novo a planta? Achei que apodrecesse Conforme eu toco Começa a apodrecer É isso? Ou vai com o tempo mesmo? Não sei Tá, vamos lá É só ficar bem atento E tomar cuidado É claro Com esses bichos, né? Olha para os lados Sempre Tô tentando olhar Para a tela inteira, cara Não Por enquanto nada Se eu deixei Ali, ó Ali tem um Beleza Peguei o primeiro Eu ia falar Que se eu deixei um para trás Eu realmente não faço ideia O que foi Gumbas Gumbas num balão Gumbas num balão Não dá para entrar Cano Nenhum sinal de moeda Por enquanto Aqui talvez? Não Tem uma nuvem aqui Será que tem aqui? Ahá A nuvem está me escondendo Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças Se encaixaram Isso mesmo Próximo e último Cadê? Saiu Saiu Essa fase aqui It's a piece of cake Piece of cake Peguei todas Ai E agora eu perdi a roupa De esquilo voador Agora tem que tomar cuidado Nós vamos matar né Para com isso Sobe Vai embora Vamos terminar Matadinho Boa Fase do pé de feijão Concluída É isso mesmo Grande Toad azul E vai fazer o caminho Até Olha Vai ser o plano das nuvens Já? Hum Não Até as minas Minas tirutes Stop Peguei todas as minas Todas as minas Todas as moedas Do mar de menta Caraca Pior que faltou Uma só ali né Na outra Outro mundo ali Mas tudo bem Depois eu volto E agora Nós vamos pra cá Pra esquerda Vamos subir tudo E vamos ver Que eu não lembro Se tinha uma saída No mundo de gelo Eu acho que tem Vamos ver Vem pra cá Tem o Yoshi bonito ali Yoshi bacana Tem o Yoshão Peguei Tem uma ali ó Uma saída Na casa fantasma Vamos esperar ele passar de novo E a gente vai no ritmo dele E desce Isso Muito bem Desceu Subiu o morrinho E vamos agora para O lago Da Morsatana Que? É a Morsa do inferno? O que é uma Morsa? O que é uma Morsa? Não sei Mas tem um pessoal aqui Que tá pistola comigo Ah Esses são Morsatanas Ah Vai afundando Tem que tomar cuidado aqui Tipo Demais Dá pra chutar o negócio né? Dá Então tá beleza Aham Olha o Morsatana ali ó Toma Aqui embaixo Nada Quem nada é peixe Acho que não ali Vai Morsatana Pode o diamante Tá Não tá nas paredes também não Tá difícil Que dê Ah olha só Vai pro final E dá um ultra salto Opa Aí eu vou usar ele como escada Ih quebrei ele Foi mal Desculpa Desculpa Sai Morsatana Será que a Morsatana É imune ao gelo? Não Claro que não Seu idiota E aqui? Só vidinha Tá bom Ai meu Deus Olha o cano Boa Acho que achei o cano que precisava Olhou Olha meus odores Toma de novo Segunda Segunda Beleza Falta uma Ah eu tô indo muito bem Desce o cano Amarelo dessa vez Yellow pipe Não Se abaixa Agora pula Agora vê se tá aqui embaixo Que eu tô sentindo Que pode ter alguma coisa aqui embaixo Tem? Tem uma vida só Não era o que eu precisava Mas Que bom que tinha alguma coisa Pelo menos né Ai meu Deus Tá perigoso Rabuné Yare yare Ahá O que tem aqui? Achou Pronto Agora é só terminar Nossa Sobrevivi Caramba Foi quase Isso mesmo É nóis Muito bem cara Ó Ó Trêsinho Reuniu todas as maiores estrelas do Planalto Sorvete Isso é uma ótima notícia Cara Ó Mais uma Tchurlim 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 tchum flies Bom pessoal O que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Então Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Fui Tchau 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 Tchau